Brasileirão Série C está cada vez mais acirrada a luta para chegar à elite do futebol nacional. Neste fim de semana, duas transmissões ao vivo e exclusivas em TV aberta. Sábado, Caxias do Sul e Betim, direto de Caxias do Sul. Domingo, Sampaio Correia e 13, direto de São Luís. Brasileirão Série C, todo sábado e domingo a partir das seis e meia da noite, só aqui na TV Brasil. Brasileirão